E aí, players! Trazendo mais uma vez aí, Pucket Ants. Vamos ver... Uma rainha total, trabalhadores, soldados. Colônia... Parece que tem uma que tá sem fazer nada. Vamos pôr ela pra levar comida pra rainha. Ué... Na verdade, não. Vamos colocar, então... Pra nascer mais. Pra ver as missões, acho que era aqui... Resgatar. O que mais que eu tenho que fazer? Uma... Melhoria da câmera de processamento para o nível 2. Preciso de 15 folhas pra isso. Beleza. Então... Tem alguém já levando comida? Deixa eu ver aqui... Vamos lá catar folha, então, pra melhorar a câmera ali. Vamos aqui... Deixa eu lembrar como catava... Acho que tinha que selecionar... É, eu acho que eu esqueci como catar folha, mano. Vamos tentar lembrar aí. Deixa eu ver... Selecionar... Coletar... Beleza. Mano, achei esse jogo muito da hora, velho. A ideia do game funciona bem. Tá, o formigueiro é aqui, vamos trazer as folhas... Acho que nasceu mais formigas ali, né? Acho que nasceu mais formigas ali, né? Vamos colocar pra catar folha também. Porque... Precisamos aí. Como que eu faço pra soltar aqui, né? Beleza, vai virar cogumelo aí o negócio. Vamos lá então. Parece que nasceu mais uma. Vamos colocar já pra folha, porque parece que folha é um recurso importante aqui. Enquanto isso, vai nascendo mais formiga lá. Será que tem um limite de formiga? Por que que tá parecendo que tem 77 vermelhas ali em cima, mano? Acho que essas vermelhas aí são nossas inimigas, né? Mas beleza, por enquanto eu não vi nenhuma. E eu também não tenho formiga soldado, mano. Isso acho que é um problema. Atualiza a câmera de processamento. Eu quero, velho. Mas preciso de 15 folhas, né? Espera aí. Vamos soltar essa folha aqui. Ah, mano. Eu tô trollando, velho. Não é aqui que eu tenho que trazer a folha. É ali em cima, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, se liga. Vamos diminuir aqui e aumentar aqui, ó. Aí não vai aumentar nunca, né, Espartão? Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui. Opa. Agora vai, mano. Tem que lembrar como que faz pra dar upgrade nos negócios também. Chegamos. Chegamos. Aqui, ó. Tem que soltar aqui, brother. Lá vira cogumelo e cogumela pra... Fazer nascer outras formigas. Já tem mais aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Trabalho. Vamos por pra catar folha também. Tem. Não, não tem mais não. Beleza. Bom, como tem 13 cogumelos lá... Essa aqui... Eu acho que tá rolando um bug aí, mano. Por que que não dá pra pôr duas aqui? Bom, beleza. Vamos... Vamos lá, então. Pegar mais uma folha aqui. E vamos voltar pro formigueiro. Aqui, né. Vamos lá. Colocar aqui a folha. E soltar. E agora vai dar pra... Dar upgrade na câmara de... Câmara de processamento é aqui, mano. Então... Será que tem que apertar aqui? Não, mano. Acho que é na colônia, então. Vamos ver. Melhorar. Não, era aqui, né. Poxa vida. Onde que era, mano? Mano, esse aqui é o prêmio, velho. Não é o que precisa. Eu tô viajando muito hoje nesse jogo. Tá, vamos melhorar aqui, então. Preciso de dez folhas. Se eu caça dois diamantes... Vai mais rápido. Mas vamos sem pressa aí, vamos... Por que que não nasceu mais formiga, mano? Acho que não tô entendendo aqui. Será que essa formiga aí tá bugada? Sinceramente, eu acho que sim, viu? Tá bugadona ou a noite ela não trabalha, mano? Qual que é? De qualquer jeito eu tô trazendo aqui. Sumiu, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Tem alguma coisa acontecendo que eu não tô entendendo. Melhoria completa. É, de dia tá indo. Acho que de noite, realmente, deve ter alguma coisa aí que... Impede ela. Olha, se a maioria foi completa, então a gente pode melhorar outras coisas. Ah, e tem um máximo de formiga também. Então eu tenho que... Sempre dar esses upgrades aí. Eu preciso de 25 cogumelo agora, né? Então vamos lá. Pô, todo mundo pra catar cogumelo. Vamos deixar uma ali. Pra catar folha e o resto cogumelo. Aí fica bom, né? Deixa eu ver aqui. Acho que tem mais. Não é aqui, mano. De novo que... Aí. Mas para agora catando cogumelo e vai rapidinho. Só ver aqui quantos quer de novo. 25. Vamos lá, formiguinha. 25 pra baixo. Do lado mais rápido que as outras. Que da hora. Formiga especial aí. Se bem que tem uma ali que anda mais rápido também, mano. Acho que cada formiga tem uma velocidade. 15. Já nasceu mais uma lá. Vem trabalhar, formiguinha. Vamos catar folha agora. Coletar. Coletar. Ó, tá ficando a noite. E a noite algumas coisas mudam, né? Nossa formiga aí, mano. Vamos soltar aqui e pegar mais já. Vamos lá, vamos pra cá. Atualiza a câmara de processamento de alimentos para criar mais formigas. Mas tá no máximo já, mano. Não é aqui não, bro. Não, o máximo é 15. Não tem 15 formigas aí. Beleza, vamos... Vamos pegar aqui. Mais folhas. O negócio é que essa folha aqui, ó. Ela é... Tem um limite. Não vai ser pra sempre. Tem mais 240 ali. Então depois eu vou ter que achar outra fonte de folha. Olha só. Dá pra dar upgrade já naquele esquema lá. Vai dar pra ter mais folhas aí. Vamos melhorar então. Vai demorar três minutinhos. Vamos soltar aqui que a gente tá ficando sem cogumelo agora. O próximo recurso que eu preciso, mano, vai ser... Bom, eu ainda não tô catando semente. Câmara da rainha. Essa aqui é a câmera onde a rainha... Vai desbloquear soldados, então... Mas eu teria que ter sementes também aqui. A rainha poderá botar mais ovos de cada vez. Olha, acho que por enquanto é interessante melhorar isso aqui então, mano. Então... Vamos colocar a galera aí pra catar folha. Beleza. Vamos catar folha. Todo mundo, mano. Todo mundo agora é folha. Deixa eu ver se tem mais trabalhador aqui disponível... Não. Acabei de ver isso, velho. Pelo amor... Vamos ver aqui. Olha, a folha já tá ficando meio depenada, hein, mano. Mas ainda tem uma quantidade boa. Mano, a formiga tem tipo comida infinita, né, velho? Porque... Uma folha alimenta tanta formiga... Imagina uma árvore, mano. Tudo bem que aqui acho que tá um pouco exagerado, né? Mas mesmo assim, velho... Talvez nem tá, mano. Bom, já dá pra dar o upgrade naquele negócio lá também, mano. Vai demorar três minutão... E vai ficar pronto. Bom, preso, então é isso aí. Essa foi a parte dois aí do jogo de formiga. Valeu, falou e até o próximo. Tchau, tchau.